Item 26, processo 48.500, 49.82, 2012, 46. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Electricidade do Estado da Bahia, em face do despacho 815 de 2013 da SFF, que aprovou a base de remuneração para fins do terceiro ciclo de revisão tarifária. Diretor-Lator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Em 23 de 2003, a SFF emitiu o despacho, no qual declara os valores calculados para a base de remuneração da Coelho a serem aplicadas no terceiro ciclo. Em 1 de 4 de 2013, tempestivamente, a distribuidora apresentou recursos contra o referido despacho. Em 10 de 4, a SFF analisou o recurso e acatou parcialmente as alegações constantes no recurso da Coelho, que alterou os valores da base de remuneração. Esses valores alterados já foram utilizados na revisão tarifária da distribuidora, que foi aprovada em 16 de 4. Em 12 de 4, o processo foi amido distribuído, por conexão, porque eu era o relator do processo original de revisão, é o relatório. Distentação oral será feita pelo doutor Fabiano da Rosa Carvalho, representante da Coelho. Boa tarde a todos. Então, esse recurso da Coelho, ele tratou basicamente de três itens. O primeiro dele foi até superado, que era a questão do REID. Um segundo assunto, eu não vou abordar aqui em detalhe, ele já foi até discutido em outros itens da pauta, é a questão do tratamento para a antecipação do recurso, a devolução, junto aos consumidores, no processo de universalização. Então, eles pagam antecipadamente para poder a ligação ser feita e depois tem uma obrigação de devolver. E, da mesma forma, a Coelho, no processo da base, ela tinha recebido a determinação de ser tratado como obrigações especiais. E aí é um dos itens que a gente está recorrendo também, para que seja tratado como dívida junto ao consumidor e não diretamente como obrigações especiais, até porque ainda está reduzindo, não em uma velocidade muito alta, mas consegue-se ainda localizar os consumidores e devolver. Bom, próximo slide, por favor. Então, eu vou me ater aqui no item mais importante, né, da nosso recurso, que diz respeito às obrigações especiais, especificamente do programa Luz para Todos. Bom, o procedimento adotado foi o de definir a base de remuneração, de forma independente das condições contratuais do programa Luz para Todos. O programa Luz para Todos, ele estabelece alguns parâmetros, inclusive valores, né, e, além disso, ele passa também por um processo de fiscalização, validação, para efeito de liberação da subvenção. É um objetivo diferente. E, no final, o que aconteceu foi que os valores da VNR, né, ou seja, utilizando o banco de preços de materiais, o percentual de com ICA regulatórios, fixados pela agência, eles foram inferiores aos valores contabilizados, né, o valor original contábil, VOC. Então, o que ocorre é que, além da redução do valor dos ativos, né, em relação ao original contábil, o valor das obrigações especiais, que é redutora da base de remuneração líquida, né, para se chegar na base de remuneração líquida, se deduz as obrigações especiais, ele foi considerado o valor original contábil, né. Próximo slide. Bom, a questão, assim, é a natureza do programa Luz para Todos, né, que ele tem o objetivo, claro, de antecipar a universalização, viabilizando economicamente, principalmente pelo aporte de recursos, né, da conta de desenvolvimento energético, né, e ele é gerenciado pelo Ministério de Minas e Energia, com apoio da Eletrobras, existem contratos, existe um manual de operacionalização que define uma estrutura operacional, parâmetros, enfim, todo um regramento específico do programa, né, inclusive a prestação de contas, como eu já antecipei, para a liberação dos recursos, né. Esses contratos, inclusive ao final do contrato, é feito uma prestação final, e muitas vezes é devolvido recurso da CDE em função desse resultado da prestação de contas. Próximo. Bom, o PRORET, para o primeiro e para o segundo ciclo tarifários, ele previa preservar uma proporcionalidade na participação das obrigações especiais de uma forma geral, não só para o Luz para Todos, né. Então, a relação valor novo de reposição e valor original contábil verificada, se fosse ela maior que um ou menor que um, ou seja, havendo um aumento ou uma redução em relação ao valor original contábil, essa relação, ela era aplicada também nas obrigações especiais. No terceiro ciclo que houve uma mudança, né, ou seja, até então se mantinha uma mesma participação original contábil, né, e a partir do terceiro ciclo ele passou a ser assimétrico, ou seja, depende. Caso o valor regulatório VNR fosse superior ao contábil, então, nesse caso, as obrigações especiais seriam proporcionalmente ampliadas pelo mesmo fator VNR-VOC, né. No caso de uma relação VNR-VOC menor que um, ou seja, o valor regulatório dos ativos ser menor do que o original contábil, decorrente de erro de apropriação, esse é um ponto importante, a gente vai ler no regulamento, eu transcrevi na próxima slide, não seria aplicado o fator redutor sobre as obrigações especiais, né. Essa mudança, ela foi no final do ciclo, quando se discutiu a nova metodologia em que boa parte dos investimentos do ciclo, né, que se encerrou na terceira revisão tarifária, já tinham sido realizados. O próximo. Bom, então o que que está no PRORET vigente, né, que é esse módulo 2.3, eu transcrevi aqui os dois itens mais importantes, né. Então, 114, né, caso a concessionária esgote, sem êxito, todos os meios que dispõem para identificação da participação de obrigações especiais nas respectivas ODIs da conta máquinas e equipamentos, pode aplicar alternativamente a variação verificada entre o valor novo de reposição total e o valor original contado, não depreciado da conta máquinas e equipamentos sobre o saldo das obrigações especiais, saldo corrigido, sem deduzir a depreciação, para determinação do valor atualizado das obrigações especiais a ser considerado como parcela redutora na base de remuneração. Então, aqui, até agora não mudou nada, apenas uma ideia de que o ideal era que fosse por ODI, né, então alternativamente que tenha esse tratamento olhando o conjunto de máquinas e equipamentos, né. E o 115, é vedada a aplicação da variação verificada entre o valor original contábil depreciado, o VOC, e o valor novo de reposição VNR no saldo das obrigações especiais, quando esta variação for menor que 100%, ou seja, quando houver uma redução saindo do valor original contábil para o VNR, resultante de erro de apropriação do valor contábil, aqui que a gente está destacando, né, não é simplesmente em qualquer situação, é na situação em que houver essa variação menor que 100%, resultante de erro de apropriação do valor contábil. Próximo, por favor. Bom, o caso do Luz para Todos da Coelba, não houve erro de apropriação contábil, né, os valores regulatórios foram, de fato, inferiores aos contábeis, isso sim, mas não existe nenhum erro de apropriação, na verdade é mais um parâmetro de eficiência, né, o programa exige a comprovação de despesas para a liberação dos recursos de subvenção conforme parâmetros contratuais, já se aplicam glosas no âmbito do programa, né, para efeito de liberação dos recursos, então, vou estar até apresentando um exemplo aqui numérico, fica mais fácil, e o critério da NEL, nesse ciclo, acabou resultando mais restritivo do que o aplicado pela gestão do programa. O regulador pode considerar outros programas, inclusive de eficiência, né, na nossa visão, mas deveria preservar, no caso do Luz para Todos, que existe uma verificação, uma prestação de contas e um regramento próprio, essa, a participação das obrigações especiais, ou seja, seria simétrico nos dois casos para o Luz para Todos, né, tanto quando o VNR é maior, quanto que o VOC fosse menor do que o VNR, que é o que, maior do que o VNR, que foi o que aconteceu. No caso contrário, o valor da obrigação especial referente ao Luz para Todos, ela está sendo parcela redutora de outras obras realizadas com recursos próprios, né. O risco da empresa é sobre todo o investimento, até essa é a dúvida, né, porque se for todo o investimento, não só aquela parcela de recurso próprio, ou seja, ela inclui também a parcela subvencionada, então a remuneração precisaria ser compatível, né, a remuneração O, que ela incide só sobre a base líquida, né, o próximo. Bom, então aqui um exemplo ilustrativo, né, a obra do Luz para Todos, em que o contrato fixou em 50% a participação da subvenção. A empresa gastou 110 mil nessa obra, pelos polâmetros do manual do programa, foi considerado 100 mil, ou seja, já houve uma glosa para efeito de liberação da subvenção, então a participação é de 50 mil de subvenção e 100 mil reais da empresa nesse exemplo, né. A avaliação da ANEL para a mesma obra resultou em 80 mil, ou seja, menor ainda, mas preserva o valor original contábil de 50 mil como obrigações especiais. Então, na prática, a empresa vai ter, na base de remuneração, 80 mil, que é o valor do ativo, menos 50 de obrigações especiais, resultando em 30 mil, enquanto que teve uma despesa real de 60 mil reais, nesse exemplo, né. Então, o que a gente está propondo é que seria mais razoável a manutenção do mesmo percentual de subvenção sobre a obra, ou seja, a empresa, a obra continuaria sendo valorada pelo critério da ANEL, mas a obrigação especial também teria um efeito redutor. Então, seria 40 mil da empresa e subvenção de 40 mil, né. O próximo. Aqui, só encerrando, é a mesma situação, só que um exemplo aqui para gravar e mostrar até no limite o que pode acontecer. Nesse caso aqui, a participação era de 85% de subvenção. Então, nesse exemplo aqui, acaba, aqui é para dramatizar mesmo, né, a empresa teria, na base de remuneração, 80% considerado como busativo, a obrigação especial foi preservada em 80 mil, então ela teria menos 5 mil, ou seja, certamente, estaria avançando em outras obras como fator redutor, né, e na proposta de manter o critério de participação, como era no primeiro e no segundo ciclo, já não teria esse problema. Próximo. Então, o pedido nosso, assim, é uma interpretação mais abrangente, né, tendo em vista que o PRO-RETE, ele cita claramente que é erro de apropriação contábil, que não é o caso do Luz para Soutos, e se necessário, até rever o PRO-RETE, se não for esse o entendimento, no sentido de que haja maior compatibilidade, até porque esse é um programa que ainda deve continuar para a Coelho. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria não foi consultada nesse caso que trata de recurso quanto o despacho de aprovação da base de remuneração, mas de fato que não se identifica nenhuma questão jurídica claramente posta que demanda a manifestação específica da Procuradoria. Os itens 7 e 8, eu não vou ler, o 7, porque nós já resolvemos no próprio âmbito da audiência pública da Coelho, quando abrimos uma outra audiência pública para mudar o PRO-RETE que diz respeito ao REID. O 8, é uma mudança lá nos valores glosados a título de mão de obra própria, que a empresa pedia 138 milhões já no processo original a SFE, a Cator, e levou esse valor para 129 milhões, portanto, a Cator parcialmente. Eu mantenho o item 9, o voto é semelhante no texto, nos argumentos, inclusive no texto em alguns pontos ao que o doutor André apresentou para o caso da Coelho, é aquele caso do saldo devedor do consumidor se transformado em obrigações especiais. Aqui, os argumentos são os mesmos e a fundamentação também é de considerar até o próximo desse ciclo fica como está, ao final desse ciclo de revisão volta para a tarifa, o que não for devolvido como um componente financeiro. Esse valor para o caso da Coelho é de pouco mais de 5 milhões e 100, está na penúltima linha do item 10. E aqui, o último ponto, eu começo no item 11, ontem tivemos, como esse tema é muito conceitual, tivemos uma discussão ontem entre os diretores e tal, eu apresentei uma posição, por isso, hoje de manhã, mandei um e-mail para todos, onde informava que ia apresentar uma argumentação diferente daquela que tínhamos discutido antes. E começo, então, o último ponto do recurso da Coelho se refere à não utilização sobre a contrapartida da obrigação especial, da mesma proporção deglosa que é aplicada sobre o valor do ativo mobilizado em serviços, particularmente daqueles decorrentes de luz para todos. A não possibilidade de redução do mesmo percentual sobre as respectivas contrapartidas das obrigações especiales é o principal questionamento da Coelho. Segundo a SFF, o item 5.3 do PRORETO, veda o ajuste das obrigações especiais para fim de redução na forma apeleteada pela despidora, aí está dizendo o porquê. O uso da relação VNR-VOC, valor original contábil, é somente uma alternativa do ajuste pretendido quando a concessionária não consegue por nenhum outro meio identificar o aumento percentual, etc, etc. Aqui, para os números ser redondos, por isso, é uma coincidência de exemplo, alguns números, mas não na proporção. O problema é que a Coelho possui um contrato com a Eletrobras em que se comprometeu a gastar, por exemplo, 110 mil, esse número é igual ao do exemplo do Fabiano, com o PRPT, 150% oriundo de subvenção e 50% de recursos próprios. Essa proporção muda. A Eletrobras, depois de concluída a obra, entende que a Coelho só conseguiu comprovar com notas fiscais 100 mil e glosa 10 mil. No processo, a Coelho comprova os gastos dos 110 mil com nota fiscal. Mesmo assim, a Eletrobras glosou 10 mil. Apesar de todas as comprovações, a SFF aplica uma nova glosa com base em padrões de com e CA e, por exemplo, entende que a obra deveria custar 80 mil. Só que toda a glosa ocorre nos recursos próprios que foram aplicados, o que significa que na base de remuneração, como ativo remunerável, ficaram apenas 30 mil. Quando a empresa comprovou gastos de 55 mil. No exemplo do Fabiano, ele teria comprovado gastos de 60 mil como recurso próprio. Exageradamente, se a proporção inicial tivesse sido 75 mil em subvenção, as glósulas procedidas pela Eletrobras e pela Anel poderiam tornar nula ou até negativa toda a parcela da base remunerável do PLPT construída com recursos próprios, o que seria um razoável desestímulos para a distribuidora. Este último ponto e essa possibilidade de se a empresa que investe mais com recurso de subvenção do que recurso próprio, essa proporção pode ser bastante desvantajosa e desestimula. Por tudo isso, não concordo com a SFF, devendo ser acatada após validação, os valores têm que ser validados, a pedido da Coelho, o pedido da Coelho, que segundo a distribuidora, reduz em quase 91 milhões e 800 o montante de obrigações especiais. O pedido dela, né? Como mencionado no relatório, a SFF havia recalculado os valores da base que foram aplicados no processo de voluntário de fora, cujo resultado foi consolidado no despacho 815 de 2013. Aí tem os números do despacho 815 de 2013 e a tabela à direita incorpora as minhas sugestões de votos e de modificação, inclusive essa que está no item 14 dos 91 milhões e 863. Neste voto, proponho acatar dois preços que ainda não foram considerados na base como a aplicação dos valores reconhecidos na conta de obrigações especiais não é realizada de forma direta, por um símbolo da crédito na base de demandação líquida, entendo pertinente conceder um prazo de 30 dias para que a SFF calcule os novos valores e apresente para a homologação da diretoria. Diante do exposto do que conta do processo, voto por conhecer no meio do aprovimento parcial o recurso administrativo interposto pela Coelba contra o despacho 815-2013 emitido pela SFF que declarou o valor da base de remuneração da Coelba. Por determinar a SFF o recalculo da base de remuneração da Coelba atendendo aos preços de não reversão para a conta de obrigação especial do saldo ao devolver aos consumidores pelo adiantamento da universalização da redução dos valores relativos à conta a partir da obrigação especial de obra do Luiz Praturo na primeira proporção da grossa implementada pela ANEL sobre os respectivos ativos. É o voto. Em discussão. Bem, aqui tem um ponto que o doutor Edivaldo quer dizer, os outros realmente nós já discutimos naquele outro caso do Eletropaulo e também tem o mesmo entendimento da questão da classificação como obrigação especial daqueles passivos que não foram devolvidos para os consumidores eu acho também que não cabe. Agora, esse ponto que o doutor Edivaldo traz sobre a questão das obrigações especiais eu tenho uma visão diferente porque eu até acho que o assunto talvez mereça ser revisitado talvez não seja nem mesmo justo que a glosa recaia toda sobre o valor mas no meu modo de ver tem outra concepção primeiro do lado vamos dizer assim do passivo são as origens de recurso e do lado ativo a aplicação o fato da aplicação não ter sido reconhecida como toda ela prudente não autoriza no meu modo de ver a mexer do lado das origens ou seja se na mesma linha do raciocínio que foi colocado se fosse uma obra financiada com recurso terceiro se lá do BNDES o fato da ANEL ter glosado um determinado valor não autoriza a empresa a não pagar todo o valor para o BNDES ou seja a origem do recurso que foi com o financiamento da RGE ou até mesmo como obrigações especiais parte até do governo do estado o recurso próprio é uma composição de origem que eu não posso ir numa determinada origem e ajustar esse valor eu acho que a obrigação especial ela soma um conjunto de aporte de recurso para essa finalidade e de fato o valor foi aportado naquele valor naquela quantidade no exemplo se teve participação de obrigações especiais de CDF lá fundo perdido de 50 foi aportado de 50 então eu não posso baixar parte desse 50 de obrigações especiais o fato de não ter sido aceitado o valor como investimento prudente na minha maneira de ver não autoriza reduzir o valor de obrigação especial eu até acho que de repente aloca vamos dizer assim um risco desproporcional se tem muita participação em obrigações especiais aí talvez caiba mas aí é um aprimoramento do regulamento eventualmente até reconhecer alguma remuneração que aliás é um pleito que me parece fazer sentido conceitualmente por estar gerindo um recurso ou um investimento que foi financiado com capital não oneroso portanto não tem nenhuma remuneração sobre esse capital eu acho até que é uma uma reflexão que talvez caiba fazer para o quarto ciclo agora simplesmente baixar na mesma proporção obrigação especial eu entendo que não e no que está lá no PRORETE eu também entendo como a SFF colocou não entendo que foi a intenção e nem autoriza essa interpretação de que você pode fazer essa redução na proporção pelo contrário o que foi colocado lá é que como não tem uma correlação direta aquele valor do investimento na ODIX tem a obrigação especial claramente identificada que é o desejável é a preferência mas se não tiver você pode buscar obrigações especiais buscando essa correlação mas não para dizer que eu posso ajustar obrigação especial nessa mesma proporção eu não entendo que é esse o comando lá do PRORETE de forma nenhuma então portanto esse item aí Edivaldo eu tenho um entendimento que eu acho que de fato precisa ser talvez feito uma reflexão a mais para verificar a melhor forma de retratar esse risco que parece que está desproporcional mas não entendo que seja o caminho de ajustar obrigação especial portanto divido desse ponto aí e o que você propõe aqui esses valores aqui já já contempla esse ajuste não contempla embora diga que tem que ter um prazo para a SFF oficializado ele já contempla esse ajuste eles já estão aqui nessa coluna que você diz do após reconsideração da SFF visão tarifária nessa coluna aqui que já tem esse valor então se for acatado essa tese o valor já é esse aqui mas se por acaso esse não prevalecer teria que ajustar esse valor se você observa que o valor lá da base líquida fica mais fácil lá 3 bilhões 794 aí tem 5 bilhões e pouco que é da daquele caso lá dos consumidores e mais aqueles 80 e alguma coisa do desse tratamento aí das obrigações especiais no Luz para Todos que soma ou 3,910 entendi ok então em votação é eu voto com o relator mas com essa observação do Romeu aí que tem que ser melhor melhor analisado pela SFF porque aqui ficou que na verdade vai para a SFF na verdade bater o martelo não é isso? se eu entendi se me permite Dival veja isso é isso o que Dival está propondo é o seguinte conceitualmente acata a ideia de que tem que ajustar na mesma proporção obrigação especial e até já de alguma maneira contemplou valor aqui o que ele está remetendo lá naquele prazo é para que a SFF valide o número é isso porque isso é um número da discussão lá atrás não sei se ainda é isso e o que eu particularmente estou defendendo é que não que não caberia conceitualmente ajustar a obrigação especial na proporção da glosa do ativo portanto o número aqui tem que ser desconsiderado esse ajuste na base líquida que só afeta a base líquida como o Dival explicou então são posições diferentes ficou complicado agora porque se o conceito é totalmente diferente você pode acompanhar parcialmente totalmente na verdade como é um assunto que eu não entendo então não adianta eu tentar opinar sobre ele e eu acho que nesse ponto o Romeu é uma pessoa que entende muito desse ponto eu acompanho o relator com essa ressalva que eu acho que o Romeu vai colocar eu voto com o relator eu vou pedir vistas até para melhor talvez contextualizar e de fato o doutor jurado tem razão a questão que talvez aqui pela minha discussão e pela minha posição não tenha sido suficiente para deixar bem claro então eu vou me ajudar e ajudar o doutor jurosa também eu peço o visto então no processo o doutor o doutor eu vou te dar o doutor